Cara, eu tenho uma curiosidade. Quando vocês... Vocês usam algum equipamento a mais que usam, por exemplo, nos seios? Não, nada. Nada? Nada. Matar a bola no peito aí deve ser... É o quê? Tem uma técnica diferente? Não. Eu vou ter que me aproximar de você. Tá. O que eu tenho que fazer? Levanta aí. A famosa caixa de caderno. Pode bater aqui. É aqui. Pode bater aqui. Pode bater aqui. É aqui. Pode bater aqui. Pode bater aqui. É aqui. Ah, se pegar, não sei. Ah, se pegar no bico de live vai doer. Mas assim, é o mesmo lugar. Então, é uma pergunta que é legal, que muita gente faz. Eu achei que tivesse uma atadura, alguma coisa que... Nada, nada, nada. Eu tô de top hoje, por exemplo. É, porque eu achei que viu até os jogadores, mas não usam de top. É, agora por causa do GPS. Tem um GPS que fica atrás. GPS? Exato. É, pra marcar onde é que ele corre. É mesmo? Caramba. Não dá pra dar migué. É. Na minha época ainda dava pra dar uma enrolada. Hoje em dia não dá pra dar migué. Mas é a mesma coisa. Porque você vê, eu tô de top. Só que não é sutiã, é um top. Obviamente, vai ficar mais preso, né? Então, assim, às vezes você vai pegar uma mulher que tem um seio muito maior. Então, pô, vai de dois tops. Vai de sutiã e top. Mas muito mais por uma questão de, né? Tá correndo ali. Tá tudo quietinho no lugar do que qualquer outra coisa. Entendi. Então, assim, o lugar da matada é a caixa de... É a caixa aqui, ó. Caixa de catarro. A caixa de catarro, literalmente. Vamos ver as mensagens aí? E... Tchau.